Olá, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui no canal. Hoje vamos falar da atriz Thaís Araújo, da Fátima Bernardes e do apresentador Celso Portioli. Já peço para vocês, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui postado. Bom pessoal, vamos começar a falar da grande atriz Thaís Araújo. Ela que marcou presença no programa Altas Horas da Rede Globo do Serginho. E ela confessou que já esqueceu o texto enquanto atuava. Após ser questionada sobre o assunto, a atriz recordou o ocorrido. Ela disse, foi em uma peça que eu fiz em São Paulo com o Lázaro Ramos. Tinha uma hora que eu tinha que ler qual era a missão de uma pessoa naquele momento. E eu não decorei esse texto, confessou a atriz. Eu deixava realmente escrito, mas abri e não estava lá, porque eu não fiz a minha contrarregagem, que era a minha obrigação antes da peça. O ator tem que fazer, explicou a atriz. A atriz Thaís Araújo recorda o que sentiu naquele momento. A atriz da Globo disse que ficou desesperada ao perceber que as falas não estavam onde imaginava. Eu não lembrava o texto. Cara, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu sabia o que eu tinha que falar, mas fiquei tão nervosa que também esqueci. Foi um horror, lamentou a atriz. A atriz que é muito lembrada por seus diversos trabalhos em novelas. A Global explicou que, nas tramas da TV, momentos assim são mais difíceis de acontecer. Tem uma facilidade porque você já está há tanto tempo fazendo aquela personagem que quase que você adivinha o que ela vai falar, confessou Thaís Araújo. E se o texto é bem escrito, fica até mais fácil decorar o que ela vai falar, concluiu a famosa. Pessoal, essa situação de esquecer texto na hora da gravação ou na hora do teatro, normalmente acontece muito no teatro. Isso é normal, pessoal. O que vocês acham? Eu já vi vários relatos de artistas, atores, atrizes, esquecer o texto na hora que vai entrar no palco. O que vocês acham? Deixem aqui no comentário a sua opinião. Bom, gente, agora vamos falar do apresentador Celso Portioli. Após enfrentar um câncer na bexiga e ser operado para retirada dele, em estágio inicial, o apresentador Celso Portioli está mais ligado a Deus e sua família. Demonstrando ser um homem de bom coração, ele surpreendeu seus seguidores em um vídeo emotivo. Celso Portioli, de 54 anos, surgiu com lágrimas nos olhos, olhando para o céu à luz do dia, ouvindo um louvor góspel, oceanos onde meus pés podem falhar, de Ana Nóbrega. Para ilustrar ainda mais o momento emocionante registrado, o apresentador do SBT transcreveu trechos da música. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em ti confie. Sob as águas eu caminhei. Expôs Celso Portioli aos seus mais de 11,8 milhões de seguidores no Instagram. Na legenda da publicação, Celso Portioli abriu o coração sobre o momento que viveu. A cada dia sinto mais o Senhor cuidando de mim. Fazia anos que não assistia um filme na TV. Ontem estava eu em casa, só eu e os meus cachorros. Estava brincando com eles. Eu ouvi a apresentação da TV dizendo O milagre da fé, baseado em fatos reais. Chamou a minha atenção. Assisti o filme. Tanta coisa passou na minha cabeça. Chorei o filme inteiro, disse o apresentador Celso Portioli. Pensei, esse recado é para mim? Muito obrigado por todas as orações que venho recebendo. Sinto aqui o apoio de vocês. Estou muito bem, graças a Deus. Gratidão. Essa música é tema do filme. Já peguei para a minha vida, concluiu Celso Portioli. É pessoal, como a gente sabe, o Celso Portioli passou por esse problema de saúde recentemente. E graças a Deus foi curado essa doença. Ele que se emocionou bastante com esse filme. Ele considera um milagre ele ter sobrevido a essa doença. Mas graças a Deus ele está aí dando muita alegria para todos os seus fãs. Bom, agora vamos falar da Fátima Bernardes. Ela que iniciou sua carreira em 1987 na Rede Globo. Ao longo dos anos, ela passou por diversos programas na emissora. Mas foi no Jornal Nacional que ela teve grande destaque. E em seguida, no seu programa, O Encontro. Após sair do seu programa, ela foi convidada a participar do programa de entrevistas da TV Cultura Roda Viva. E foi liberada pela TV Globo. A Globo liberou a artista por entender que o momento é propício para ela, que vive uma transição na carreira. Vale lembrar que será a primeira entrevista que Fátima Bernardes vai conceder depois de sair do encontro do seu programa. No próximo trimestre, ela apresentará outro programa. E eu pergunto a vocês se ela está fazendo falta no programa O Encontro. Vocês gostam, gostavam dela no encontro? Ou como que é? Ou preferem a Patrícia Poeta? Deixe aqui nos comentários sua opinião.